A gente começa agora trazendo as complicações, os reflexos, as dificuldades aí em outras partes do estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, em Paulínia. Além da greve dos caminhoneiros, hoje os petroleiros da Replam, que é a refinaria mais importante do interior do estado, estão parados. Felipe Pereira tá por lá e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Felipe. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você e pra quem acompanha o SBT Interior, primeira edição. Aqui na refinaria de Paulínia a situação é assim, os petroleiros estão em uma paralisação por oito horas, que segundo eles é uma prévia da paralisação nacional que está prevista pra quarta-feira. A Replam, como o Casa Grande disse, é a maior refinaria do interior do estado e também uma das maiores refinarias aqui do sudeste do nosso país. Inclusive, também manda combustível aí pra região de vocês, em Aracatuba, em Presidente Prudente e também em São José do Rio Preto. Então, muitos caminhões que vêm daí acabam ficando travados aqui por conta dessa situação. Hoje, aqui na Replam, estão saindo apenas caminhões escoltados pela Polícia Militar, Polícia Civil e Exército Brasileiro. Esses caminhões que estão saindo são caminhões tanque carregados com diesel e gasolina e também caminhões com gás, tanto o gás natural, aquele de caminhão mesmo, aqueles caminhões grandes, quanto o gás de cozinha, os botijões de gás que nós estamos acostumados a ter em casa. Tudo isso espalhando pra diferentes regiões aqui do nosso estado. Há uma informação também de que há um caminhão de gás, pelo menos, que está indo pra região de Aracatuba. Essa é uma informação que ainda não está totalmente confirmada, mas a gente soube aqui que seria um caminhão pra justamente poder abastecer as unidades médicas aí da região de Aracatuba. Então, por enquanto, essa é a informação que nós temos. Com relação à paralisação, mais cedo aconteceu um movimento aqui na porta da Replam, de onde eu converso ao vivo com vocês em Paulínia. Palavras de ordem e tal, aquelas coisas de sempre, pra justamente poder alertar que na quarta-feira também vai haver uma paralisação maior, isso envolvendo todos os postos, enfim, todos os centros de produção da Petrobras em todo o Brasil. Os petroleiros também são contra a política econômica praticada pela estatal e pedem a queda do presidente Pedro Parente, assim como os caminhoneiros. Aqui também, aqui atrás de nós, tem muitos caminhões parados. A rodovia que corta aqui a Replam, chama Zeferino Vaz, ela está absolutamente tranquila. Nem parece que é um dia de semana, nem parece que é uma segunda-feira, mas em algumas rodovias aqui da região de Campinas há protestos. Se você, por acaso, for sair hoje aí da região e vier pra Campinas, saiba que na rodovia Anhanguera há bloqueios na região de Limeira. A rodovia dos Bandeirantes não tem bloqueio. A rodovia Santos Dumont, que liga Campinas à região de Tietê, também tem bloqueios. Desbloqueios acontecendo nesse momento, inclusive, com protesto de moradores. Agora, os reflexos nesse oitavo dia de paralisação dos caminhoneiros também atingiram a todos nós. Filas quilométricas em postos de combustíveis. Alguns postos até conseguem receber combustível por meio de liminar, só que essa gasolina e esse diesel são suficientes apenas para abastecimento das viaturas de polícia, de guarda municipal e também das prefeituras. Até porque em praticamente todas as cidades aqui da região de Campinas foram decretados os estados de calamidade, os estados de emergência pública que permitem justamente essa prioridade no abastecimento. Eu vejo aqui o movimento justamente na rodovia. A todo momento passam aqui caminhões escoltados pela polícia. A situação ainda é bastante complicada por aqui, Casa Grande. Tá certo, Felipe. Me diz uma coisa em relação ao transporte coletivo aí na região. Tá tendo muito problema? Quem foi trabalhar hoje cedo? Tem, tem sim. A cidade de Campinas, por exemplo, que é vizinha a 20 quilômetros daqui onde nós estamos, está com apenas metade da frota operando, horários de domingo. Só para você ter uma ideia, até para eu conseguir chegar à sede da VTV, afiliada da SBT aqui em Campinas, eu vim praticamente enlatado como se fosse uma sardinha em um ônibus. Tá muito complicado pegar ônibus aqui na cidade. Em Paulínia, a operação foi normal das quatro e meia da manhã às nove. Frota reduzida nesse momento só volta no período da tarde. E em outras cidades da região aqui também, apenas metade da frota operando, horários de domingo, uma dor de cabeça danada para quem precisa ir trabalhar. Exatamente, aqui na região também, viu? Obrigado, Felipe Pereira, falando ao vivo de Paulínia.